Caraca, o que que vai rolar no vídeo de hoje? A rainha vai ter sequestrado a filha do Homem-Aranha E eles vão ter uma super perseguição de avião Ai, caraca No final das contas, o Homem-Aranha vai tentar salvar sua filha Mas ela vai ser muito ingrata e vai ficar presa Com isso, ela vai acabar fugindo de casa Fica no vídeo até o final pra conferir Galera, olha isso! A rainha Elizabeth prendeu a filha do Homem-Aranha no avião E ela tá metendo a fuga Caraca, ele vai ter que ir atrás dela E vai ter uma perseguição Volta aqui, rainha Elizabeth A minha filha não vai ser presa por você, Queen Vou levá-la pra Inglaterra E vai virar uma plebeia Não, não Ai, volta aqui, rainha Não, cara Olha a manobra Não, não faz isso Vai me confundir, ai meu Deus do céu Droga, droga Você vai cair, garota Não, 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 não Devolve a minha filha Aê, Elisabeth Agora ela tá atrás de mim Droga, droga Calma, eu vou ter que fazer um loop Eu vou te bater Uou Yeah Nossa Ela tá ali Volta aqui, aê Nunca que você vai me pegar Não Não, não, não Quer saber? Eu vou te acabar contigo Nunca Quase que bateu Ela tá tentando bater em mim Aê Solta minha filha Solta minha filha agora Nunca Vai bater nada Não, não, não Caraca, ele se deu mal pra cá Ai, que droga Olha que apareceu As garotas Não Ai Toma Galera Em pleno 2022 E a rainha Elisabeth Dando um super pulo Eu vim seguindo a rainha até a casa dela Mas ela tem vários seguranças Olha isso Nossa, ela tá levando a minha filha Príncipe Ah, você é o Você é o segurança novo da CIA Ah, eu espero que você Organize bem isso daqui Nossa Nojento Eu não quero que você deixe as meninas em perigo Agora eu vou entrar na minha casa Caraca A rainha é casca grossa Olha, garota Antes eu quero te ensinar A fazer xixi Ai Nossa, essa rainha fica pulando igual uma perereca Aqui Aqui a gente pode fazer xixi onde a gente quer Vai sentadinha Galera, só porque ela é rainha ela pode ficar mijando Garotas fazem o que querem Agora vamos entrar, minha bebezinha Vou dar um bolinho pra você Ela não vai ficar com a minha filha Quer saber? Eu vou ter que apagar essa velha A rainha tá ali Ai, ai Toma essa em nome do Não, 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 não Ai, não Filha, eu te salvei Papai, não queria que fizesse Corre, filha A casa da velha vai ficar pegando fogo Corre, 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 corre Corre, filha Corre, filha Que a gente tem quebrar o apento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Você matou a rainha Mas eu te salvei, filha Eu te salvei É isso que importa Eu não gostei Esse cara tem cor de picolé Nossa, a polícia toda tá atrás da gente A gente vai ter que meter a fuga nos gambés Fuga nos homens Toma a barricada Nossa senhora Papai, não me coloca nessa Corre, filha Corre, filha Atira neles Filha, atira Toma, toma Toma, toma Eu tô com raiva Eu quero O que? Você, você queria ficar com a rainha Eu quero a rainha Toma, não Não Não, 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 não Filha Agora eu vou fugir de você, papai Cadê a minha filha? Cadê ela? Cadê ela? Aqui atrás de você, seu oncego Toma Não, filha Volta aqui Nunca que você vai me pegar Eu quero ir embora com a rainha Ué, mas por que você quer? Às vezes tem que conversar Primeiro vamos meter a fuga nas polícias Tudo bem? Me segue aqui Me segue aqui Cadê você? Vem, vem, vem Vai, papai Vai Corre Corre, filha Vem, vem, vem Pode, pode É aqui, ó É aqui, ó Cadê você, papai? Cadê você? Aqui, ó Tô chegando, tô chegando Vem, vem, vem Aqui, ó É o melhor lugar pra gente despistar as polícias Cuidado Aqui Vem, 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 vem Ele tá seguindo, cuidado, papai Pronto, chegando em casa Através do meu portal Tô chegando na piscina, filha Aqui, papai Nossa senhora Você é muito bobo Tá, me dei mal Mas olha só, filha A gente vai ter que conversar Papai Filha, olha só Papai, papai, papai Você é minha filha Eu não tava te salvando E você ficou reclamando comigo Que eu te salvei da Rainha Elizabeth O quê? Eu não queria ir com a Rainha com você Eu queria ir com a Rainha Elisa Por quê? Porque a Elisa Ela tem uma moto Igual a do Trevor Uma moto Sanches E eu queria andar nela Então você é uma filha interesseira Que não tá nem aí pro seu pai E só quer ficar com a Rainha Por causa dos bens materiais dela Sim, por causa É assim que a gente já vê O caráter dos nossos filhos Desde pequeno Tá de castigo Um mês de castigo Dentro do seu quarto Vai agora, volta aqui Não, não, não Não vai me pegar Não vai me pegar Não vai me pegar, papai Pronto Vai ficar um mês de castigo Dentro do quarto Tá me entendendo? Vem cá Vem, garota Vem me seguindo aqui Anda, acelera Eu tô odiando Daqui a pouco tá lançando GTA 6 E eu não sei como é que eu vou fazer Vídeo de mod Porque vai demorar pra lançar pra PC Vem logo Eu não tô nem aí Preciso do seu jogo Entra aqui Entra aqui Dentro desse quartinho aqui Não, no quartinho aqui No quartinho do castigo Não, papai Agora eu vou fechar a porta aqui Com um vidro blindado Pronto Tá preso ali, garota Galera Olha isso Que escândalo Que essa garota mimada Tá fazendo Só porque o pai dela Prendeu ela Aí, ó Vai ficar aí agora Um mês aí De castigo Só por ser Interesseira Ai, ai Quer saber? Agora eu vou ficar de boa Dormindo lá na sala Vendo uma televisão E assistindo Better Call Saul Ah, ele é um burro O que é que eu sei fazer? Ai, ai, ai Peraí Eu vou conseguir subir Ai, pronto Papai é muito troxa Ai Ah, caceta Ah, fugir Agora quer saber? Cadê esse Esse Tloglodita? Ele deve estar assistindo Belecar o Saul Ele vai ver o Saul Olha o Saul Que eu vou jogar em você Quer ver o Saul? Seu nojento Ah, filha Vou fugir de você Garota, você fugiu Da minha prisão blindada? Ai, tchau Galera, parece que a Bebe Guero Fugiu de casa Ai, que pestinha Mas pelo menos Esse vídeo foi super engraçado E não leva nada disso a sério A gente só estava gastando Um pouquinho Ali a Rainha Elizabeth Mas não é deboche É só brincadeira Até a próxima Tchau